Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio artístico nordestino Manuel Gomes desabafa logo após Biccaí em golpe A cantora Mara Pavanelli acabou fazendo um longo desabafo Onde segunda mesma teve seu carro levado na surdina pela equipe dos seus ex-sócios A cantora fez um longo desabafo e vem tomando grandes repercussões nas redes sociais Mas antes do vídeo é o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo a cantora Mara Pavanelli O que acontece rapaziada? A cantora acabou fazendo um longo desabafo Onde segunda mesma teve seu carro levado na surdina em um estacionamento de shopping Segunda mesma meio que puxou ali nas câmeras e viu que foi alguém que trabalha ali para um de seus ex-sócios Essa notícia vem tomando grandes repercussões nas redes sociais e vem dando o que falar Algumas pessoas ficaram surpresas com as falas de Mara Pavanelli Fala galera, vem aqui me manifestar porque eu vivenciei uma coisa ontem que eu jamais na vida poderia imaginar que ia viver Ontem eu estava no shopping com a minha família, né? Aí na saída da noite me deparo com a falta do meu carro no estacionamento Um grande susto Fui procurar, saber o que havia ocorrido com a segurança do estabelecimento Aí veio a surpresa Levaram o meu carro Sem minha autorização Sem aviso prévio Na surdina mesmo Reconheci pelas imagens apresentadas pelo shopping Que quem levou o meu carro foi o Felipe Queiroz Funcionário de quem? Tuta Sancho Talvez com a chave reserva Algum outro artifício, não sei Embora esteja ainda no nome da empresa deles Quero deixar bem claro que todos os custos, tributos Financiamentos, tudo Eram pagos por mim Descontando a minha remuneração mensal, gente Tinha muitos pertences meu Do meu filho No carro Inclusive meu filho nem pra escola foi Porque a mochila dele ficou dentro do carro Situação bem constrangedora Para uma criança de 10 anos de idade, né? Fazer o que? Me levaram tudo Foi altamente frustrante Revoltante E quero comunicar que já tomei todas as medidas cabíveis E estou assinando todas as instâncias possíveis Para solucionar imediatamente Todo o ocorrido E quero dizer que quem mandou E pra quem executou esse ato criminoso Que vão prestar contas Vão prestar contas perante a autoridade Porque eu acredito muito na polícia E acredito na justiça Porque eu vejo meu filho sentado naquele canteiro Chorando, dizendo Mamãe, levaram seu carro Mamãe foi o ladrão que levaram seu carro Eu disse, não meu filho Não foi nada não Eu disse, mamãe, minha mochila da escola Pois eles vão Enfim, estou me tremendo aqui Mas é isso aí Vamos embora Um beijo a todos vocês E é isso Eu acredito na polícia Eu acredito na justiça Isso não vai ficar impondo Pois é rapaziada Como vocês viram aí Mara Pavanelli Desabafando sobre essa situação Como vocês acompanham Meio forrozeiro Sabe que essa não é a primeira vez Que Mara Pavanelli Ela desabafe em suas redes sociais Sobre situações que aconteceram aí Logo após ela sair Dos seus ex-sócios Uma situação muito Muito complicada E com certeza Vocês podem ter certeza No caso, né Que essa notícia ainda vai dar o que falar Mas E você Vendo essas falas aí De Mara Pavanelli O que é que você achou mesmo Disso tudo, hein Deixa aqui embaixo nos comentários Assim que sair outras informações Que os ex-sócios dela Vim a público se pronunciar Eu vou estar trazendo aqui pra você Beleza A outra notícia também Envolvendo o meio musical É que Thierry Apareceu em seus stories Cantando uma das músicas Que fez sucesso em sua voz Na época em que ele cantava no Fantasmão Música essa que se chama Quebrar e Arrochar Com certeza Se você for da Bahia Alguns lugares do Nordeste Vocês lembram Que Thierry gravou essa música com Pablo E no próximo dia 16 Ele estará gravando Seu mais novo DVD Em Salvador Na Bahia Eis a pergunta Será que Thierry vai regravar Essas músicas antigas Que fizeram sucesso Em sua voz Principalmente Dentro da Bahia A Lua diz pra você Para não se apaixonar Cheguei Cheguei Foi bem maior que ela Não te me vão realizar Não Você tá ganhando Ela não tá nem aí Cheguei Foi Tô aqui pra te amir Meu parceiro não Tchau Pois é rapaziada Como vocês viram Thierry no ensaio ali Inclusive ele até marcou Pablo Nessa música Quebrar e Arrochar Que foi uma das músicas Que fez bastante sucesso Em sua voz Na época em que ele cantava No Fantasmão Misturando ali O pagodão da Bahia Com Arrochar Mas e você Lembra dessa época Em que Thierry cantava Na banda Fantasmão Principalmente dessa música Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião O que vocês acham De Thierry regravar Músicas como essa E quebrar e Arrochar Pois é rapaziada É outra notícia É envolvendo Manuel Gomes Meio que é engraçado Cara E mesmo tempo Preocupante O que acontece Manuel Gomes acabou Deixando lá no seu Instagram Onde segundo mesmo Estava no aeroporto De São Paulo E aí velho Uma mulher meio que Chamou ele pra conversar E acabou que pegou um suco Pra tomar esse suco O valor Foi absurdo E vem dividindo Muitas opiniões Porque algumas pessoas Que já andaram de avião E quando vai no aeroporto Sabe muito bem Como é que é O preço das coisas E Manuel Gomes Segundo ele Caiu Em um Arapuco E pra galera que não sabe Arapuco Acho que todo mundo aqui Do canal Emerson Is Do Nordeste sabe Quando você cai em um Arapuco É meio que quando você cai Em um golpe Cai em uma cilada Algo do tipo assim Veja o que foi Que o Manuel falou Alô meu povo Acabei de cair na Arapuco Aqui no aeroporto De São Paulo Fui passando Uma mulher me chamou Pra tirar foto E ia me oferecer Um copo de suco Não fui lá Não foi fazer um copo de suco Pra mim 30 reais o copo de suco Olha aqui Pra vocês verem Arapuco Cai nela Eu vou ter que vender A minha mota Pra pagar essas coisas Uma água Foi 8 reais E o copo de suco Foi 30 Aí ó Tchau pra vocês Não cai em Arapuco não Que eu caí em uma Mas não quero mais Pois é rapaziada Manuel Gomes é muito engraçado A parte que eu achei Mais engraçada Quando ele fala da mota Minha mota Enfim rapaziada Esse foi o desabafo De Manuel Gomes Mas brincadeiras à parte Isso acontece muito E os preços Das coisas Nos aeroportos São exuberantes Muito caras mesmo Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando pra vocês Essas informações Eu espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Você assistiu até aqui Espero vocês Um próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento